Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. Vamos ver quem consegue deixar o like antes que eu pegue 5 bolinhas vermelhas e coloque nesse recipiente. Bora lá, quem tem que deixar o like antes que eu termine, beleza? Vamos ver quem vai conseguir. 3, 2, 1, valendo! 1, 2, 3, 4, 5! Parou, parou, parou! Quem conseguiu deixar o like antes de eu terminar de pegar as bolinhas vermelhas, comenta Eu consegui vermelho, ok? Agora vamos para o vídeo. Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo com coisas satisfatórias. Só que antes de começar, galera, quem ainda não é inscrito no meu novo canal, é só clicar na descrição Ou procurar Velhote Tia Graça no YouTube, que você encontra o meu novo canal junto com minha mãe E também tem o meu Instagram. Quem quiser procurar, é só procurar Velhote do YouTube, que você me encontra lá no Instagram. E hoje, galera, o que nós iremos fazer? Temos aqui esses balões especiais de super-heróis. Nós iremos tentar fazer bolas anti-estresse de super-heróis. Temos aqui o Homem de Ferro, o Hulk, o Batman e o Homem-Aranha. Comenta aí qual desses é o seu preferido, ok? Vamos abrir aqui para ver como é que funciona esses super-heróis aqui, que viram balão, sei lá como é que é. Isso aqui, vamos descobrir. Temos aqui o Homem de Ferro. Ah, olha aqui, galera. A gente enche por aqui, só que a gente vai colocar coisas satisfatórias. No caso, tem neve que mistura com água, tem esse slime que a gente faz, tem bolinhas de gel. A gente vai transformar cada um em um estilo de bola satisfatória, né? De coisa satisfatória. Então, vamos lá. Olha o Hulk aqui. Temos o Hulk, o Homem de Ferro. Vamos ver quem mais aqui. Homem-Aranha. Vamos ver o Homem-Aranha como é que é. Aqui. E o Batman. Olha o Batman aqui também. Bem legal esse aqui, galera. Então, vamos começar... Vou começar pela neve. Eu vou colocar neve em quem? No Batman? Vamos começar com o Batman. Então, vamos lá. Vamos lá? Vou colocar a neve em pó aqui, galera, no Batman. A gente vai usar um funil desse tamanho aqui para poder colocar toda a neve. Eu vou colocar, acho que, três... Três colheres dessa aqui. Vou colocar quatro, eu acho. Eita. Dois. Três. Quatro. Vou colocar cinco. Pronto. Então, tá aqui. Estamos aqui com a neve. Agora, a gente vai ter que acrescentar água para ver como que vai ficar a nossa Stress Ball do Batman. Vamos lá, galera. Agora, vamos encher o nosso Batman de água. E vai, a água com a neve vai transformar lá dentro. Então, vamos lá. Que tamanho será que vai ser o Batman, galera? Vamos ver. Já tá virando neve. Acho que tá bom esse tamanho. Pronto. Agora, eu vou ter que dar um nó aqui. Ixi, olha o Batman já virou neve, galera. Ele tá gigante. Nossa, ele ficou gigante. Olha o tamanho desse Batman aqui. Acho que tá bom desse tamanho. Vamos dar um nó aqui. Foi muito... Imediatamente, o Batman já virou de neve. E olha isso aqui. Como tá super satisfatório. Ficou muito legal. Olha o tamanho do Batman, galera. O nosso Batman Stress Ball. Dá pra ver que você pode moldar ele do jeito que você quiser. Pode ficar assim. Aí você pode moldar assim. Então, o Batman está pronto. Certo, galera? O nosso Batman satisfatório já está aqui. E agora, vamos transformar agora o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, galera, vai colocar esse slime. Que vira slime, né? Vamos abrir aqui. Vamos pegar o nosso funil. E tem que colocar agora... Eu acho que o Homem-Aranha é menor. Então, não. Será que cabe lá tudo isso? Vamos ver se cabe. Colocando muito... Será que cabe todo esse pó de slime aqui dentro? Acho que vai. Ih, ó. Já não deu mais. Mas está quase cheio, ó. Enchei o Homem-Aranha aqui. Vamos colocar mais. Mais pózinho de slime. Até que vire... O nosso Homem-Aranha super satisfatório. Vamos lá. Acho que dá mais, hein? Acho que vai dar todo, será? Acho que agora não coube mais. Então, vamos esticar aqui. Acho que esse tanto está bom. Está bom aqui metade. Agora vamos encher o nosso Homem-Aranha de água. Vamos lá, galera. Agora vamos encher de água aqui o Homem-Aranha. Olha isso. Vamos esperar ele crescer. Até que fique um tamanho legal. Olha o Homem-Aranha está crescendo, galera. Vou deixar ele ficar. Está parecendo um Porco-Aranha. Ele vai ficar menor que o... Olha isso. Que legal. Acho que está bom, né? Está bom? Está bom. Eu vou deixar ele menor que o... Que o Batman. Porque aqui o slime a gente não sabe como é que ele vai ficar. Mas pode ser. Ixi, ficou escorregadio agora, galera. Para dar um nó, vamos tentar aqui. Certo, galera. Então, olha como ficou o nosso Homem-Aranha super satisfatório. Olha aqui. Ele ficou cheio de slime dentro. Está muito legal. Aí fica mexendo. O Homem-Aranha fica todo maluco. Então, temos já um segundo super-herói satisfatório aqui. Que é o Homem-Aranha de slime. E ele vai se modificando de acordo com o que a gente vai apertando. Olha isso. Que legal. Olha o Homem-Aranha. Ele acabou de almoçar. E agora... Muito legal de ficar apertando. A gente criou o Homem-Aranha de slime. Então, temos aqui já o Homem-Aranha de slime e o Batman de neve. O Batman de neve aqui. O Batman fica do jeito que a gente deixa. Já o Homem-Aranha, não. Ele é mais... Molho. Ok? Agora, vamos para o próximo. Certo, galera. Agora, vamos para o próximo herói que vai ser o Homem de Ferro. A gente vai colocar orpes dentro dele. Então, a gente colocou dentro dessa garrafa. Eu espero que dê certo. Isso. Nada pode dar errado aqui. Por favor, hein? Por favor, Homem de Ferro. Estamos confiando em você. Vamos lá. Vamos colocar todas as orpes aqui dentro, galera. Do Homem de Ferro. Acho que está indo, hein? Está enchendo o nosso Homem de Ferro cheio de orpes. Vamos colocar mais, hein? Vamos enchendo ele de orpes até... Tem que ter todas aqui dentro. Vamos lá. Vai que vai. Olha como é que ele está ficando, galera. Ele está ficando cheio de bolinho de gel. Vamos enchendo mais aqui. Tem que caber todas aqui. Todas as bolinhas. Vamos lá. Todas as bolinhas aqui. Um Homem de Ferro. Acho que está ficando legal, hein? Olha o tamanho do Homem de Ferro, galera. Está ficando bem satisfatório aqui. Mas a gente tem que encher mais. Eu vou terminar de colocar aqui. Então, galera. Aqui está o Homem de Ferro de orpes. Olha isso. Olha que engraçado. Ele ficou aqui. E todas as orpes ficaram aqui em cima, galera. E se você apertar aqui, elas vão para baixo. Aí você pode... É legal que dá para ficar movimentando e apertando como se fosse uma Stress Ball de verdade agora do Homem de Ferro. Olha o que a gente criou. Criamos uma Stress Ball do Homem de Ferro. Olha que legal. Super satisfatório. Então, eu vou deixar ele aqui. Já estamos com o Homem-Aranha, o Batman e o Homem de Ferro de orpes. Agora, vamos para o Hulk. Qual será aqui a... O que o Hulk vai virar? Agora, galera. A gente vai encher o Hulk com esse slime mais forte do que o slime do Homem-Aranha. O slime do Homem-Aranha é um slime mais aquático, como vocês podem ver. É um slime mais aguado. Esse aqui não. Esse aqui é um slime mais pegajoso. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai tentar colocar o slime dentro dessa garrafa. De alguma maneira, a gente vai tentar colocar esse slime aqui, né? Será que a gente vai conseguir? Parece ser fácil, mas não vai ser. Vamos tentar aqui e já voltamos. Então, galera. Colocamos aqui na garrafa. Agora, vamos tentar colocar todo o slime aqui da garrafa dentro do Hulk. Vamos ver se a gente consegue. Espero que a gente consiga. Não seja difícil, por favor. Por favor, Hulk. Que não seja difícil, que os outros foram fáceis. Então, galera. Depois de encher o Hulk cheio de slime, olha como é que ele ficou, galera. O Hulk ficou muito engraçado. Olha isso. O Hulk virou o Hulk de slime. O Mega Stress Ball Hulk. Super legal. A gente pode mover ele e fazer o que a gente quiser com esse slime. Que fica bem engraçado, ó. O Hulk tá pronto aqui. E as nossas quatro Stress Balls estão prontas, galera. Vamos recapitular. O Batman é com a neve, né? Com a neve. Aquela primeira neve que a gente colocou. Tá aqui ele. O Homem-Aranha é com aquele slime de água, né? Que fica assim. Que a gente pode pegar, ó. Fazer. Esse aqui não fica moldado, né? Ele volta à forma antiga. Esse daqui não. Se você coloca ele assim, ele fica, ó. Ele fica. Então, a neve já é mais difícil. Aí tem o Homem de Ferro, que é com orbes. Que são aquelas bolinhas de gel. Aí eles podem ficar, galera. Ó, uou, criamos uma Stress Ball do Homem de Ferro. Uou, muito legal. Deixa eu colocar aqui, ó. Como ele tava assim. Com cabeça de orbes. E também o último, que é o Hulk com slime de loja mesmo. Aquele slime com baldão. E aí, qual foi o seu preferido de todos, galera? O Batman, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha ou o Hulk? Qual foi o teu? Foi o Hulk. O meu foi o Homem de Ferro, galera. Gostei muito do Homem de Ferro. Comenta aí qual foi o seu preferido depois de virar o Stress Ball. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau! Tchau!